Fala pessoal, Fruzoic na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje vim trazer uma dica aí Como estamos próximos do lançamento de Pokémon GO aqui no Brasil Há rumores aí de que ele possa ser lançado nessa quinta-feira, agora dia 21 de julho Então eu vim trazer uma dica de um game que é parecido com um Pokémon Que é o Evocryl, o nome dele Faz um tempinho já que ele tá na GoPlay E eu quero mostrar um pouco pra vocês aí, ó Temos um primeiro que seria parecido com Pokémon Que é o Rebas Depois a gente vai capturando outros Eu não sei ao certo ainda a jogabilidade, como é bem a jogabilidade Pra você conseguir outros Eles são chamados de Creel, aqui Ó, temos ataque É bem parecido mesmo a jogabilidade Você pode ver o seu HP, contra o HP do inimigo O nível do seu monstro ali Tem a habilidade de ataque Olha lá, é um ataque normal E tem a habilidade pra você recuperar a vida De começo são essas duas habilidades Que você pode usar Vamos derrotar esse primeiro aqui Pra vocês verem como é Mais um Pronto Aí ganhamos uma experiência Beleza A gente tá lá aqui numa floresta Onde tem um monte desses bichos Vou fazer aqui um item Aquele ali já é um monstro Tem a opção De escapar da luta Você pode Escapar Se você quiser Se você quiser escolher Não lutar com eles Você pode fugir Também Dependendo se o monstro for muito forte Tentar achar aqui o caminho Temos um mapa Um mapinha Eu acho que não tem mais nada pra lá O jogo é bem bacana Ele tá disponível de graça Numa versão Lite Na Google Play Não é uma versão completa Não tem todos os monstros Que você pode capturar Tem algumas outras limitações também Mas o jogo é bem bacana E é legal se conferirem Bem leve Funciona em Qualquer dispositivo Um dos problemas Só que eu encontrei É justamente isso de Ficar muito perdido É complicado Complicado de você Se encontrar Aqui Digamos Tem algumas Complicações Tentar ver se encontra Essa aldeia Que ele tá falando Acho que é lá pra cima Até pegar o jeito Aqui demora um pouco Até pegar o jeito aqui demora um pouco Vou tentar vir aqui pro canto Ver se acha um outro caminho Recebi um item Só que ele deixa ir pra cá Isso Achei o caminho Aqui ele dá um tutorial Você tá desafiando Você tá desafiando você Pra uma luta de evocryl Chamou o dele Que é o deor Contra o meu Vamos ver se O que que rola aqui O dele é mais forte Temos alguns itens Que pode usar Como que será que eu uso Isso aqui Ah tá Um pequeno cristal banhado Com um pouco de energia Cura 20 de HP Mais 15 do HP do Krier Vou deixar essa parte aqui Pra depois Mais um Agora a gente usa Pra recuperar a vida Mais um A gente consegue matar Aí beleza Bom galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado É uma dica Que fica aí pra vocês Que curtem Pokémon Até o game Pokémon GO Chegar ao Brasil E é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Tchau